Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Rede Globo trouxe, o jornal Globo trouxe que Rames Rodrigues foi oferecido ao Flamengo, não só ao Flamengo, ao também Atlético Mineiro e o Botafogo ainda também segue no paro. Cara, eu ficaria muito triste se ele fosse para o Flamengo, né? Acho que o John Tex, ele tem que entender que a marca Botafogo é uma marca bem forte, cara. A marca Botafogo é uma marca que hoje não está brigando na parte alta da tabela, cara, mas você precisa ter força de convencimento, né? Você precisa olhar e mostrar o projeto para o jogador, né? O Manchester City, eu sempre cito o caso do City no futebol europeu, ele não era considerado um time grande. Então, para você trazer os jogadores, você precisa ter o convencimento. Hoje o Botafogo é um time grande, mas ele não está brigando por coisas grandes. Você não vê ele na Libertadores, você não vê, claro que é o primeiro ano do John Petsch, você não vê brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas isso vai acontecer. E com o City também, ele não brigava na Liga dos Campeões, não brigava no Campeonato Inglês e aí teve o poder de convencimento. Eu lembro do Robinho, quando foi Robinho e o John foi lá para lá, eles saíram porque acreditaram que o projeto era fraco. E hoje qualquer jogador quer jogar no Manchester City. E eu acredito que daqui a um, dois, três anos, qualquer jogador vai querer jogar no Botafogo. Então você precisa sentar com o jogador e falar assim, ó, lá você vai ser apenas mais um. Aqui você vai ser o cara do processo, você vai ser o cara e essa torcida vai te colocar como o ídolo master, né? Porque essa torcida precisa de uma referência. E lá no Manchester City foi com o Agüero, né? Ou com o Agüero. Então, cara, essa competitividade entre Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro vai acontecer. Não vai deixar de não acontecer. O Botafogo vai disputar jogadores e o Flamengo vai disputar jogadores que são da mesma prateleira. Mas você precisa ter um desenrolo melhor. E isso o John Texo precisa cobrar do Mazuco. O Mazuco tem que olhar o trabalho dele. Qual a referência dele? Mazuco, o que está acontecendo? Por que aqui não deu certo? Por que nesse time não deu certo? É uma empresa agora. Quando é uma empresa, você precisa gerar resultados, gerar expectativas. Então, essa é a notícia. O James Rodrigues mantém a conversa com o Botafogo, mas o Flamengo e o Atlético Mineiro estão na jogada. E os seus representantes também ofereceram esses jogadores para esses clubes. E aí vai depender se ele vai ter uma boa proposta do futebol europeu ou não. Valeu!